Um levantamento do Sebrae mostra que existem mais empreendedores negros do que brancos no Brasil. Mas o que parece uma conquista revela também uma barreira. É que essa proporção é muito diferente quando o assunto é faturamento. O diferencial do café épico no bairro da Lapa, centro do Rio, é o grão. De tamanho uniforme, torrado por igual e moído na hora, produz uma infusão com toque artesanal que atrai a clientela. Eu compro e levo para casa, porque eu já não compro mais café no mercado, agora eu só compro café daqui. A paixão de Nívia e Alexandre pelo café e pelo empreendedorismo leva o casal cada vez mais longe em busca do profissionalismo e da qualidade. Trazer a torrefação para a gente, assumir o processo, é uma forma de controle de qualidade e poder fazer um trabalho com o café realmente de qualidade. Em 2012, Nívia participou de um programa de formação para mulheres empreendedoras oferecido pela Fundação Dom Cabral e financiado pelo Banco Norte-Americano Goldman Sachs. Mas na turma dela, as negras eram minoria. Das 30 que compõem a minha turma, uma média de 10 eram afrodescendentes. Por isso, o casal faz questão de adotar uma política de afirmação racial nos negócios. A gente tem uma preocupação em contratar negros para dar a eles oportunidade de ter um espaço no mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo SEBRAE mostra que 50% dos empreendedores brasileiros são afrodescendentes, 49% são brancos e 1% pertence a outros grupos populacionais. Mas quando o assunto são os rendimentos, os empresários negros recebem em média R$ 1.138, menos da metade do valor atingido por brancos na mesma posição. 300 anos depois da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, e jovens negros ainda lutam contra a desigualdade. Mas a forma e o local da resistência mudaram. Eles trocaram a Serra da Barriga, em Alagoas, pela internet. E as lanças deram lugar a um aplicativo que se chama Quilombu. O Quilombu é um aplicativo que visa reunir anúncios de serviços e negócios de empreendedores negros. O aplicativo trabalha exclusivamente com o conceito de afroempreendedorismo. Os afroempreendedores são aqueles que dedicam a sua vida, ao seu dinheiro, ao seu empreendimento, voltado para as culturas ancestrais que vêm da África, e também é um espaço para os afrodescendentes que empreendem. Para os criadores, o Quilombu também quebra preconceitos ao mostrar que os empreendedores afrodescendentes não estão restritos ao mercado cultural. Temos muitos advogados, temos enfermeiros, temos outros engenheiros, cientistas de computação. Enfim, nós temos pessoas de diversas áreas e isso é excelente para quebrar esse estereótipo. Por se dedicar exclusivamente a negócios de afrodescendentes, os desenvolvedores foram acusados de discriminação por alguns internautas. Mas para esse professor de direito, o Quilombu não comete qualquer ilegalidade nesse sentido. Não há nenhum problema legal, nenhum problema jurídico. É uma ação, inclusive, que é respaldada por leis como o Estatuto da Igualdade Racial, que dizem que não é só do governo o dever de avançar essa agenda de busca da igualdade social entre grupos historicamente discriminados. Essa é uma agenda também da sociedade civil.